Quero ver profissionalismo aí Nível asiático aqui O que é isso? Obrigado. 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 2 saques pra cada. 2 saques pra cada. Até 11. E ao mesmo tempo. A Bers. Aqui eles jogam tipo 5 saques pra cada. Até 21. E no último ponto você não pode perder no saque. A gente vai precisar. Nossa. Sim. Vou voltar aqui. Ih! Quebrou seu saque, hein? Quebrou seu saque, hein? Ah, 2 saques de cada um. Não, saque ninja aí. Não, 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 não. Não, não, não. Não, 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 não. 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 Não, 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 não. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, não, não. Não, 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 não.